Oi, oi amores! Sejam bem-vindos à Cozinha Rápida e Fácil. Hoje tem cheesecake prático de morango para te fazer aí no teu Natal. E o melhor de tudo é que é fácil de fazer. Nós vamos começar pela base crocante, utilizando aqui o processador, mas pode ser feito no liquidificador. Pegue 200 gramas de bolacha maria e triture até formar uma farinha. Se quiser, poderá colocar num saco plástico e pressionar com rolo até esfarelar. Despeje numa tigela e adicione 100 gramas de manteiga sem sal gelada. Vá apertando com a mão até formar uma farofa. Agora com essa farofa pronta, é só forrar o fundo de uma assadeira com 22 centímetros de diâmetro. Vá pressionando com a mão até formar uma camada bem firme. E deixe na geladeira enquanto prepara a próxima etapa. Vamos agora preparar o creme. Você vai precisar de 5 colheres de sopa de água, onde irá dissolver um envelope de gelatina em pó sem sabor. Misture bem e reserve. Coloque numa tigela 400 gramas de cream cheese gelado. Adicione uma xícara de açúcar. E bata com a batedeira até formar um creme bem fofo. A consistência fica essa daqui. Experimente para ver se está bom de açúcar. E agora adicione 200 gramas de creme de leite. A gelatina dissolvida você deverá levar por 15 segundos no micro-ondas e adicionar também. E raspinhas de um limão tahiti ou a gosto. Bata até que fique tudo bem homogêneo. E despeje sobre a base da torta. Leve à geladeira por no mínimo 4 horas. E enquanto isso prepare a calda de morango. Você vai precisar de uma xícara de morangos. Podem ser congelados. Meia xícara de açúcar. E uma colher de sopa de suco de limão. É só misturar tudo e levar ao fogo até a consistência de geleia. Vejam que coisa mais linda que fica. Vai demorar em torno de 15 a 20 minutos em fogo baixo. Aqui passaram 3 horas e eu decidi tentar desenformar. E olha que deu certo. Retire com cuidado o aro. E agora é só cobrir com a geleia. Gente, me deu a ideia de fazer com maracujá. Deve ficar muito boa também, hein? Se fizer, me conta aqui nos comentários. Distribua a geleia por igual em toda a torta. A geleia precisa estar fria, tá? Decore a gosto. E agora é só se deliciar. É uma sobremesa super fácil de fazer. E rende muito. Essa receita faz parte do livro Receitas para 110 Anos Doces do Açúcar União. Por falar nisso, quando eu postei lá no Instagram essa receita, o pessoal pediu o review desse livro. Que é um lançamento especial. E vai ser o próximo vídeo aqui do canal. Espero que tenham gostado da dica de hoje. Eu amei essa sobremesa. Não ficou muito doce. Ficou perfeita. Se não é inscrito, inscreva-se aqui no canal. E segue lá no Instagram. Arroba Cozinha Rápida e Fácil. Beijos. E até o próximo vídeo.